. Iago Souza é outra parada Só de porográfico É putaria do começo até o final Elas vão suar Sei porque Bota, 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 bota Bota, 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 vante, bota M odeia, bota, bota so ced rice so ced rice so ced rice você toma Você toma Bota, 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 bota Pode, 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 pode Pode, 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 santo, 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 santo Sinta aqui, sinta aqui, sinta aqui, sinta aqui, sinta aqui A noite, brother Quero ver se a rapaziada não lembra disso aqui Pensei no baile a noite inteira E eu já todo, 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 todo daço Então ro metro, todo daço, todo daço Ah, eu só tenho aqui Nossa, eu amigos da boca Sinta aqui, tem no abi Thiago Souza do Outubão Vem de, vem de, vem de O SEU MONSTRO! As meninas da quebrada, de ponta a ponta, a véia amassa, bafora o lança, na onda da bala, quando balança, estrega a jaca, ciga de mama, balança e bafora, bafora e mama, de chava e bola, marola e trança, tem dupe, bombeiro e balala, me consta, acende um dupe, esseено, do verde, da Marihuana, balança e bafora, bafora e mama, de chava e bola, marola e trança, tem dupe, bombeiro e balala, me consta, acende um dupe, bombeiro e da Marihuana, você não tá mostrando a chata, você não tá mostrando a chata, você não, você não, você não, você não, você não, você não, você não tá mostrando a chata. Fagico, atos, fagico, atos Fagico, atos, fagico, atos, fagico, atos Mexico, mexico fosse com talento Bota que bota Conta que bota, bota que bota Você tá bem gostosinho Você tá bem gostosinho Esse aí abre o seu doberto O bravo da putaria Tu queria que a nossa criatividade Nós chamamos de maluco A noz é brabo Eu Me bloquei no bailão No bailão de lança e popão Descendo até o chão E o popozão no 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 chão Botando, botando, botando Botando, botando, botando Botando, botando, botando Você tá bem? Você tá bem? Pode foda, pode foda, pode foda Me apaixone quando tu se ador Em cima da varinha e pulou Me apaixone quando tu se ador Em cima da varinha e pulou Quero ver tu aguentar Quero ver tu aguentar Pega o piano desengraçado, nossa mente é foda Aí comédia Aí comédia Pega atenção, Tiago Souza é outra parada Só hoje o puro gráfico é a putaria do começo até o final E elas vão suar Eu sei que sou novinha e gosto de um conflito Por isso que agora tu quer vir jogar comigo Pra tu na tua base, pra gente conversar Mas tu me promete que não vai me machucar, vem cá Tomo, 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 tomo Tomo, 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 tomo Tomo, 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 tomo A noite tenta com a buceta na pica, mulher Cabuceta, cabuceta na pica dos guia Tenta com a buceta na pica, mulher A buceta, gabuceta na pica dos guia Toma, com a paula, toma, toma Toma, toma, toma Com a paula, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Te salve me jota-bota Hoje eu quero só cãs, tocãs, tocãs, tocãs Antes de infame lhe da regra Olheu pra mim, olhei pra ele O bravo da porcaria ... ... ... Peretra, penetração Peretra, penetração Peretra, penetração Peretra, penetração Ela mete, marra, ela mete, embrava, ela mete, ... ... Joga pep, joga pep, joga pep Quero ver tu aguentar Então vai sentando A minha piroca tá te penetrando Então senta com a xereca Vem quicando por cima da pica dos cria Fode, 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 f Brabo. Quer copiar, desgraçado? Nossa mente é foda.